Tudo bom? Senhor, gostaria de ouvir meu set? Deixa comigo Senhor, gostaria de ouvir meu set? Ok Obrigado Senhor, gostaria de ouvir meu set? Muito bom, obrigado por estar escutado Obrigado Está difícil mostrar o seu trabalho para o mercado? Neste carnaval, venha para o DJ Room Studio TV Direto do DEC Taj Balneário Camboriú O melhor caminho para você mostrar o seu trabalho Impulsionar a sua carreira e aparecer para o mundo Te espero por lá DJ Room TV